Meu desejo é de conquistar seu vejo Um dia e a noite CIDADE NO BRASIL 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 E esta magia que ilumina desse corpo lindo Me deixa louco pra dançar Tem morena meu desejo É de conquistar seu beijo Antes da noite se apagar Ouça na multidão Se me mata Ao chamar do tambor Batendo bem Com forte da suor Hoje eu só quero é sambar Até o sol variar Oh, olhe, cala, boa Oh, olhe, cala, boa A magia desse cara Naval tem gosto de Amor não deixa o samba acabar Oh, olhe, cala, boa Oh, olhe, cala, boa Tem que ver, mas se não tem É só entrar no amor dessa magia Mas se você não tem No ar que vem Eu sempre tem Amor não pode Se o que vence Na noite nós Deço o comércio Caramba Não vai ser o comércio Tchau, tchau.